Passo a chamar o item 2 ao processo 48.500.3572.2014. Análise de proposta encaminhada pela Light Serviços de Eletricidade SA de aplicação de tarifa diferenciada em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Em 5 de novembro de 2013, na deliberação do processo de revisão tarifária da Light, a diretoria decidiu conceder a Light o prazo de até 180 dias para que apresente a ANEL proposta de tarifa para os consumidores pertencentes à comunidade pacificada ou que estejam em regiões de perdas maiores do que, por exemplo, 30% nos termos do item 35 desse voto. No dia 5 de maio de 2014, a Light encaminhou a carta 48.1513.015.404.2014.00 com proposta de faturamento especial temporário para os consumidores localizados das áreas onde foram instituídas unidade de polícia pacificadora em conjuntos opcionais do Programa de Aceleração do Crescimento e em Rio das Pedras, após instalação de medição eletrônica remota e ou telemedição. Em 16 de julho de 2014, a Superintensia de Regulação Econômica emitiu nota técnica 234 de 2014, em que concluiu que a aplicação de tarifas diferenciadas para algumas áreas do Rio de Janeiro, caracterizadas por elevados índices de perdas não técnicas, atendem às condições estabelecidas na deliberação do seu processo de revisão tarifária e não devem causar desequilíbrio econômico e financeiro de sua concessão. O processo foi encaminhado à diretoria, sendo administribuído em 21 de julho de 2014. Após reunião de minha assessoria com o representante da Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais e da PGE, foi solicitada que a PGE elaborasse um parecer jurídico sobre o assunto, o que foi contemplado por meio do parecer 428 de 2014. A PGE concluiu ser possível a aplicação de tratamento diferenciado de consumidores baseado em critérios que não somente a classe de consumo, desde que a ANEL regulamente a questão de forma específica por meio de uma resolução normativa. Considerando para ser emitida a intenção preliminar da diretoria manifestada na revisão tarifária da distribuidora, em dezembro de 2014, o processo foi encaminhado à SRC para a realização de estudos sobre a questão e por meio da realização de análise de impacto regulatório, sendo o caso a elaboração de uma proposta de regulamentação. Em resposta, a Superintendência encaminhou o Memorando 12 de 2015, por meio do qual informa que a proposta da Light está inserida no estudo sobre a concessão de descontos tarifários em consonância com o princípio da isonomia, objeto do processo 48.500.18.35.2014.18.6. E, segundo a SRD, esse tema está contemplado na agenda regulatória da ANEL para o bienio 2015-2016, sendo a conclusão do estudo prevista para o primeiro semestre de 2015, com a elaboração do AIR, e se for o caso de proposta de regulamentação para submissão à audiência pública no segundo semestre de 2015, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de uma análise de proposta pela Light para aplicação de tarifa diferenciada para algumas áreas do Estado do Rio de Janeiro. Essa matéria foi examinada pela Procuradoria no parecer 428 de 2014. Isso aqui não é uma análise jurídica trivial. A gente refletiu bastante a respeito desse parecer, porque, de fato, aqui se inaugura uma forma diferente de tratar esse assunto, que é regulado na Resolução 414, mas que, no nosso entender, tem contornos jurídicos muito claros, embora diferente da prática que a gente tinha utilizado até o momento. Bom, o que a gente coloca é que, efetivamente, está no contrato de concessão da Light e também na Resolução 214, a possibilidade do concessionário aplicar a tarifa inferior homologada pela ANEL. A questão que se coloca é que, ao fazê-lo, deve fazê-lo de forma isonômica, de forma que não seja feito tratamento discriminatório entre os consumidores. Quando a gente examina aqui a proposta específica, percebe que, de fato, aqui há diferenciação por critérios objetivos. São consumidores localizados em áreas onde foram instituídas unidades de polícia pacificadoras, ou PPS. Então, está muito bem delineado nas notas técnicas 234 e 184 da SRE. Então, de fato, não se afronta aqui o princípio da isonomia, que está colocado na Resolução 414, no seu artigo 140. Bom, o fato de não atender a afrontar o princípio da isonomia, já que esse critério aqui é bastante objetivo, já supera o primeiro óbice que, de fato, é evitar, e esse é o mote da nossa regulação, que esse tratamento desigual deriva a escolha subjetiva do concessionário, que possa premiar usuários singulares em detrimento de outros. No entanto, a forma como isso é tratado no contrato de concessão da LAT, que é a dos dois primeiros contratos de concessão firmados, ainda na época do DENAI, trata a questão como que os critérios têm que ser objetivos, considerando a classe de consumo. Bom, se aqui a questão é classe de consumo, então não basta se atender a 414, que diz que isso tem que ser feito com critérios objetivos. No entanto, nós destacamos aqui que essa disposição do contrato de concessão é uma disposição de natureza regulamentar, e sendo uma disposição regulamentar do contrato de concessão, ela pode ser alterada unilateralmente pela administração por meio da edição de uma resolução normativa, que supera, portanto, o óbice da disposição contratual. Então, foi essa a conclusão do parecer da Procuradoria, que essa proposta não afrontava a resolução 414 e nem o princípio da isonomia, contudo, ela confrontava com o dispositivo do contrato de concessão da LAT. Não é o caso que desfazia um termo aditivo, por não se tratar de cláusula econômica, e sim, por se editar uma resolução normativa que supera o que está disposto em uma cláusula regulamentar do contrato de concessão. No voto que aprovou o processo de revisão tarifária da LAT, o diretor relatou, argumentou que o grande problema de perda na LAT está no pouco incentivo para os consumidores permanecerem regularizados, dado que a tarifa, como os consumidores não são enquadrados, na tarifa social é elevada. Na época, após a criação do grupo de trabalho específico para avaliar a questão, inclusive, em loco, a diretoria da ANEL constatou o grande desafio que era combater o furto de energia em algumas regiões da área de concessão da LAT. Tal desafio decorre da elevada complexidade social do Rio de Janeiro e do seu entorno, associado especialmente à alta informalidade e ao domínio de milícias e do narcotráfico em algumas regiões. Nesse contexto, a diretoria da ANEL facultou à LAT a apresentação de propostas de aplicação de tarifas diferenciadas em localidades de sua área de concessão. Um dos grandes problemas detectados pela LAT do combate às perdas em baixa tensão era a reincidência de consumidores no furto de energia após o esforço de regularização pela distribuidora. Foi entendido que a reincidência poderia ser reduzida caso os consumidores não enfrentassem, logo após a regularização, faturas de energia com valor elevado, decorrente de hábitos de consumo distorcidos, criados em razão de um longo tempo com a ausência de qualquer sinal de preço. Entendeu-se que uma das formas de mitigar esse efeito seria criar uma curva de aprendizado aos consumidores, logo após a regularização, através da concessão de descontos decrescentes no tempo. Assim, o consumidor teria um prazo maior para readaptar seus hábitos de consumo, visando a manter a fatura em um valor possível de ser pago. Como a ação visa, ao final, alcançar uma redução sustentável dos níveis de perdas, possibilitando que a LAT se aproxime dos níveis regulatórios, o desconto seria custeado exclusivamente pela distribuidora. Na proposta apresentada, a LAT menciona que, em seu programa de combate às perdas, uma das soluções que se mostra mais adequada em regiões de alta informalidade é o programa LAT Legal, que alia instalações de tecnologia de ponta nas redes com relacionamento diferenciado junto aos consumidores. A proposta é que esse relacionamento diferenciado inclua, entre outras ações, a aplicação pela LAT de faturamento especial às unidades consumidoras pertencentes à classe residencial e suas respectivas subclasses, restrito a determinadas regiões. O faturamento especial consiste em descontos aplicados sobre a tarifa de consumidores com duração de dois anos contados a partir da data de início de sua aplicação. Isso logo após a instalação de medicina eletrônica remota e telemedição, podendo ser prorrogado por até seis meses. Segundo a proposta apresentada pela LAT, esse desconto, que no primeiro ano pode ser de até 40% sobre as tarifas homologadas, serão custeados exclusivamente pela distribuidora, mantidas as condições de serviço adequado. Ou seja, os descontos concedidos não implicarão em qualquer tipo de reembolso ou compensação da receita requerida da distribuidora e, portanto, não afetarão outros consumidores de sua área de concessão. Quanto às regiões de aplicação, a proposta da LAT inclui unidades consumidoras da classe residencial localizadas em áreas onde foram instituídas as unidades de polícia pacificadora em conjunto habitacional do Programa de Aceleração do Crescimento e em Rio das Pedras. A inclusão da comunidade Rio das Pedras foi justificada pela LAT em razão da gravidade da situação de perda de energia na comunidade, que tem populações estimadas em 160 mil pessoas com 50 mil residências e furto de energia, que representa cerca de 80% da carga. Conforme a análise realizada pela SRE, a apresentação da proposta atende ao que foi deliberado pela diretoria da ANEL e não provoca desequilíbrio econômico e financeiro à concessão, uma vez que os descontos aplicados serão cobertos por recursos da própria LAT. Segundo a SRE, é possível interpretar a renúncia de receita decorrente das tarifas diferenciadas como um investimento feito para tornar os consumidores regulares. Assim, a distribuidora estaria apostando que o retorno desse investimento ocorreria no médio longo prazo com a regularização dos consumidores de forma permanente e a consequente recuperação de uma receita que antes não era faturada em função das fraudes. Apesar dos benefícios apresentados pela proposta da distribuidora, a SRC e a PGE entenderam que a viabilidade de aprovação da proposta depende da avaliação específica sobre a preservação do tratamento isonômico entre os consumidores da LAT. Explicando, mesmo que a concessão de descontos a alguns consumidores não vá impactar os demais, há a preocupação que o tratamento diferenciado possa ser considerado como uma quebra de isonomia pelos consumidores que não foram beneficiados, motivando o pedido de equiparação custo. Custo, a LAT não teria condição de arcar. Em análise da questão, está expressa na subcláusula 1º da cláusula 7º do contrato de concessão da LAT a possibilidade de a concessionária aplicar tarifas inferiores às homologadas pela NEL, isso desde que a redução não implique em preços compensatórios posteriores quanto a recuperação de equilíbrio econômico-financeiro. Entretanto, se a concessionária de distribuição optar por cobrar dos consumidores valores tarifários inferiores ao homologado, ela deverá fazê-lo de forma isonômica. O contrato da concessão estabelece como deve ser tratada a isonomia dos consumidores na subcláusula 6ª da cláusula 2ª, que anuncia a concessionária não poderá dispensar tratamento diferenciado aos usuários de uma mesma classe de consumo. A autorização para a concessão de desconto tarifário ressalvada à isonomia é forçada pelo parágrafo 4º do art. 140 da Resolução 414. Conforme a análise da PGE, o princípio da isonomia não exige que sejam tratados todos os consumidores da mesma forma, mas que sejam tratados igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Assim, o princípio da isonomia não veda o tratamento diferenciado, mas veda que as desigualdades de tratamento derive de escolhas subjetivas do concessionário, que poderiam terminar por premiar usuários singulares. E dessa forma, para preservar o princípio da isonomia, é necessário que se elejam critérios de diferenciação objetivos. Continuando, a PGE manifesta que a proposta da Light da aplicação de tarifa reduzida em consumidores localizados nas áreas onde foram instituídas as UPPs, nos conjuntos habitacionais e na comunidade de Isla Pedra, parece ter sido guiada por um critério objetivo, estando alinhada ao princípio da isonomia. Contudo, a PGE lembra que a redação do contrato de concessão, diferentemente da Resolução 414, utiliza a expressão classe de consumo e proíbe a concessionária em fazer distinções entre os consumidores de uma mesma classe. Ou seja, embora a concessão de desconto, utilizando critérios objetivos, independa de classe de consumo e não viole o princípio da isonomia nos termos do contrato de concessão, o critério objetivo a ser utilizado está definido em classe de consumo. Diante desse impasse, a PGE ponderou que a cláusula contratual que veda o tratamento diferenciado entre os consumidores de uma mesma classe possui natureza estatística ou regulamentar, podendo ser modificado pelo poder concedente, independentemente da anuência das partes contratantes. Em outras palavras, explica a PGE que o contrato de concessão possui natureza híbrida, sendo composto pelo elemento contratual e pelo elemento estatutário. O elemento contratual contém as cláusulas econômicas e financeiras e não pode ser alterado sem a anuência das partes contratantes. Já o elemento estatutário contém as normas de prestação de serviços, os quais podem ser alteradas unilateralmente pelo poder concedente, cabendo ao concessionário somente a obediência. É isso que faculta a ANEL periodicamente promover aprimoramentos nas condições de prestação de serviços das concessionárias de distribuição, sem a necessidade de realização de aditivos contratuais a cada mudança. No caso de análise, mesmo que fosse exigível uma anuência da Light para alteração da cláusula regulamentar, isso não seria problema, dado que a própria distribuidora é interessada em alterar o critério de isonomia previsto no contrato. Assim como a cláusula contratual regulam a condição da prestação do serviço e como o cabra e a ANEL dentro dos limites conferidos pela lei regular a prestação do serviço público de energia elétrica, entende a PGE que, se a agência considerada adequada, poderá autorizar, por meio de resolução normativa, a concessão de desconto pelas concessionárias de distribuição que possua conta a um grupo de consumidores não necessariamente reunidos na mesma classe de consumo. Segundo a PGE, o importante é que a redução das tarifas atinjam a coletividade de indivíduos selecionados por meio de critérios objetivos. Dessa forma, em razão da existência de regulamentação sobre o tema do contrato de concessão, a Light não pode simplesmente definir os critérios objetivos para a aplicação do desconto e aplicá-lo. Segundo a PGE, faz-se necessário que a ANEL emita a regulamentação que se sobrepõe à regulamentação existente no contrato, permitindo o tratamento diferenciado de consumidores em determinadas condições. Nesse sentido, conforme a manifestação da SRD, estão em andamento estudos que podem levar a uma nova regulamentação sobre a concessão de desconto pelas distribuidoras de energia elétrica. Entretanto, segundo a superintendência, essa regulamentação, caso indicada pela análise em impacto regulatório, ainda demorará um tempo para ser publicada, com previsão de realização na audiência pública somente no segundo semestre de 2015. Assim, cabe à diretoria avaliar se, diante da gravidade da situação de perdas não técnicas na área de concessão da Light, a proposta apresentada merece ou não autorização provisória que viabilize a sua aplicação em menor prazo. Considerando que se trata de uma proposta que não implicará em ônus aos consumidores, sugiro que a proposta da Light seja aprovada como projeto piloto, que servirá para os estudos que estão sendo conduzidos na SRD. A regulamentação será provisória e viverá pelo prazo máximo de 5 anos ou até a publicação de novo ato normativo pela ANEL que trata o assunto em caráter geral e permanente. Diante do exposto que consta no processo 48.500.000.3572.2014.40 voto pela emissão de resolução normativa conforme a minuta e anexo que é regulamento em caráter provisório condições especiais de faturamento a ser aplicadas pela Light em áreas onde foram instituídas unidades de polícia pacificadoras em conjunto habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento e na Comunidade de Rio das Pedras é o voto. Em discussão. Bem aqui eu só fiquei com uma dúvida quer dizer como você propôs aqui é um projeto piloto até pra servir de subsídio né a essa discussão que vamos estamos fazendo e vamos abrir aí com a sociedade sobre um regulamento mais permanente sobre essa prática que digamos assim propõe a Light que não é só a Light até tem conhecimento de outra concessionária também que já pleitiu algo parecido no caso a Ampla por razões parecidas também agora aqui nós estaríamos emitindo uma resolução normativa pra disciplinar esse caráter provisório agora eu fiquei aqui em dúvida se é próprio uma resolução normativa uma dúvida que eu fiquei porque resolução normativa realmente ela precisaria se precisar de audiência pública eu concordo com a ideia de um projeto piloto uma situação vamos dizer assim provisória precária eu só fiquei em dúvida com relação ao ato imagino que vocês discutiram isso com a procuradoria com a secretaria eu fiquei em dúvida de fato a discussão foi quanto a necessidade sim o instrumento somando uma resolução não ativa porque embora seja concretamente para uma distribuidora a gente entendeu que aqui tem um caráter geral e abstrato para esse conjunto aqui de consumidores que vão se afetar eu acho que é importante para superar a questão do contrato o contrato ele traz uma regra normativa ela não é uma cláusula econômica e aqui eu estou lendo a resolução ela determina o prazo máximo dela aqui de 5 anos também pois é mas é específica para a light para o projeto exatamente é específica é a light está aqui na resolução eu estou lendo a resolução ela está específica para a light e é interessante esse projeto porque incondiciona mais quando você emite uma determinada resolução normativa a ser aplicada e mesmo que tenha sido feita uma análise de impacto regulatório evidentemente que quando chegar no mundo real pode ser que seja alguma coisa diferente nesse caso específico nós vamos aproveitar esse projeto piloto para verificar a reação da comunidade se realmente esse investimento que a light está fazendo a expectativa de retorno está acontecendo e se por acaso pode ser utilizado naquela audiência pública para fazer um regulamento de caráter geral então ele está restrito por isso que o projeto é piloto foi uma questão até uma sugestão do doutor jurosa que ficasse muito claro que se trata de um projeto piloto quer dizer a abrangência dele está definida nessas três comunidades e colocamos um prazo de cinco anos entendendo que está em curso esse trabalho que vai ser feito pela SRD com a expectativa de que até o final de 2015 nós tenhamos esse processo concluído e aí se esse processo conclui e tem uma regulamentação de caráter geral ele substitui esse projeto essa resolução normativa então assim a abordagem o conteúdo que nós estamos discutindo realmente também não tem dúvida não mas eu fiquei com essa dúvida sim tem que ser praticado um ato sem dúvida a minha dúvida é se era uma resolução um regulamento normativo ou seria uma autorizativa para autorizar a Light em caráter provisório e precário adotar isso porque o normativo sugere uma coisa de aplicação mais ampla geral como aqui é específico para Light talvez fosse estou aqui imaginando talvez pudesse ser uma resolução aí é a razão da minha dúvida é só o ato denominação se não seria mais próprio um ato porque na verdade eu estou autorizando uma empresa adotar em caráter precário eu não estou regulamentando a matéria porque se eu regulamentar é de caráter mais amplo mas na verdade aqui é de caráter amplo para aquele conjunto porque essa resolução ela tem um nítido caráter normativo ela estabelece um conjunto de regras e práticas uma norma de caráter abstrato é se acontecer isso então aquilo então o consumidor da área da Light que está em uma UPP diz se eu estou nessa determinada condição que está nesse normativo então eu tenho direito a determinado benefício isso é um ato de caráter normativo então conceitualmente ainda que a abrangência não seja todo o universo das distribuidoras e sim a Light ele não perde o seu caráter geral e abstrato eu continuo com a dúvida mas assim não precisamos eu acho que exaurir essa questão aqui porque se vamos classificá-la como normativa autorizativa não é o que importa o que importa é o conteúdo eu só estou levantando a dúvida eu acho que a gente pode não vejo nenhum prejuízo em aprovar o que está sendo proposto eu não tenho nenhuma divergência com relação ao mérito e aí essa questão que a própria secretaria dá uma olhada também vê se o mais adequado é classificá-la como normativa autorizativa é tão somente isso a dúvida não é de conteúdo mas assim eu acho que não precisa porque eu acho que a autorizativa tem a mesma abrangência que você falou nós já autorizamos em outras oportunidades alguma prática assim o projeto experimental o projeto piloto em algumas outras coisas não usamos a resolução normativa entendeu coisas que até por despacho por autorização de uma superintendência eu lembro que já foi feito lá da extinta SRC daí a minha dúvida é só a classificação da norma mas eu não acho que a peculiaridade aqui é porque tem uma disposição do contrato de concessão da light por isso que a gente entendeu que era maneira de superar essa disposição diferente por exemplo do que já foi feito mesmo com as distribuidoras do Rio de Janeiro de autorizar a utilização do medidor eletrônico até que saia uma resolução do anel aí é um ato de efeitos concretos aqui precisa ser normativa para afastar uma disposição em sentido contrário que está no contrário de concessão da light eu entendi o argumento mas Ricardo com todo respeito continuo pensando ainda tendo a dúvida porque eu nós é que definimos aqui internamente como classificar como normativa autorizativa no meu modo de ver sendo uma resolução da anel ela tem força equivalente entendeu quer dizer a minha dúvida é mais porque se é um normativo específico de uma distribuidora eu estou autorizando aquela distribuidora a fazer alguma coisa diferente eu não estou criando uma regra como você falou mas a outra distribuidora que eu mesmo mencionei que tem o pleito parecido se a gente vier a concordar com ela eu emitiria outra resolução normativa ou não certamente eu daria uma autorização para ela usar a mesma sistemática que eu disciplinei daí a minha dúvida mas enfim de novo acho que não é necessário a gente exaurir aqui qual é a natureza da resolução se é normativa ou autorizativa depois a gente pode fechar isso acho que não precisa importa que eu acho que a iniciativa da Light aí eu concordo com o encaminhamento da Zai da procuradoria do relator que realmente essa questão precisa ser enfrentada e às vezes as particularidades de cada área de concessão cada situação precisa realmente avaliar e testar as diversas alternativas para superar essa questão das perdas e nesse caso particular realmente dessas localidades que tem essa dificuldade que não é só de novo na Light eu acho que é uma iniciativa que é plausível acho que está na direção em fazer com que essa meta vamos dizer assim de reduzir perda seja seja alcançada eu acho que está bem então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria deliberou no sentido de emissão de resolução conforme o minuto anexo que regulamenta em caráter provisório condições especiais de faturamento a serem aplicadas pela Light Serviço de Eletricidade em áreas onde forem instituídas unidade de polícia pacificadora UPPs em conjunto habitacionais do programa de aceleração do crescimento PAC do comunidade do Rio das Pedras próximo item Eletricidade